Meu pai conheceu Gonzaga nos anos de 53, 54, no Nordeste. Meu pai já estava casado com a mãe e Gonzaga estava plena, o auge do sucesso. Minha mãe era cantora romântica da rádio lá na Campina Grande, com 14, 15 anos. E meu pai era chefe do regional da rádio de Aracaju. E ele veio para a Campina Grande para fazer um recital e conheceu minha mãe. E aí falou, olha, não tenho muito para te oferecer, só tenho eu mesmo e a sanfona e vamos cair no mundo, vamos ganhar dinheiro e tal. E aí eles começaram a correr, porque os dois eram realmente uma situação familiar muito pobre, né? Então tinha que cantar, como eles diziam, trabalhar de noite para comer de dia, né? E aí eles saíram pelo Nordeste. Como Gonzaga estava no auge, minha mãe não era conhecida, meu pai muito menos, eles criaram um espetáculo, chamava-se Patrulha de Choque do Rei do Baião. Ela passou a cantar todas as músicas do Gonzaga, meu pai tocava muito bem a cordão, estava acompanhando ela, chapéu de couro na cabeça, usar a bumba, a roupa toda, cartucheira, a revólver, aquela coisa bem Maria Bonita mesmo, bem Lampiano e Maria Bonita. E fez muito sucesso pelo Nordeste. E Gonzaga passou a chegar na cidade e o povo comentava, ah, rapaz, teve um casal aqui, um triozinho, com uma cantora, uma caboquinha, vestida de Maria Bonita, cantando suas músicas, rapaz, precisa conhecer. E aquilo foi incomodando ele, que cada cidade que ele chegava no interior, todo mundo falava a mesma coisa. Ele falou, rapaz, eu quero conhecer esse casal. E como é o nome desse casal? Eles se intitulam Patrulha do Choque do Rei do Baião. Patrulha do Choque do Rei do Baião é mais comum isso. E aí ele, chegando na cidade de Propiar, o prefeito da cidade falou, ah, eles estiveram aqui, eu convidei eles para fazer de novo aqui a festa, que fizeram um busto na praça da cidade, para a Gonzaga. Aí ele falou, olha, eu vou trazer essa turma para tocar, e não vou dizer que você está aqui não, é só uma homenagem da praça, e eles vão vir. Aí, fácil e feito. Meu pai chegou lá na Propiar, e o prefeito botou ele numa pensão e falou, vocês vão ficar aqui para inaugurar a praça, tem um busto do Gonzaga, vocês cantam Gonzaga, vocês vão ficar aí para fazer essa homenagem na praça. E não falaram que o Gonzaga estava. Aí o Gonzaga chegou, logicamente, com um outro hotel, um hotel para artista, né? E aí, no dia, na hora, no momento certo, da inauguração da praça, aí o prefeito chamou, botou ele lá em cima do palanque, minha mãe tremia as pernas, a bichinha, a Gonzaga, o ídolo, estava ali perto dela. Aí ela cantou, e o Gonzaga ficou de queixo caído. E aí, Obrigado.